Boa sexta-feira a todos, sejam bem-vindos a mais um Guide 60 de Economia e Mercados, onde eu busco trazer para vocês os principais destaques da semana em 60 segundos. Então vamos lá, valendo! Começando pelo cenário internacional, a gente teve um início de semana mais tranquila, com bolsas de Estados Unidos e Reino Unido fechadas por conta de feriados nacionais. Seguindo em frente na semana, tivemos as bolsas oscilando entre altas e baixas, na medida em que investidores avaliavam os PMIs, dados de confiança, que servem como termômetros mensais para atividade econômica. Na sexta-feira, e como grande destaque da agenda econômica da semana, nós recebemos os dados oficiais de emprego nos Estados Unidos, o famoso payroll, que veio ligeiramente abaixo da expectativa de 670 mil vagas, com a criação de em torno de 550 mil vagas, o que foi uma aceleração com relação a abril, então acabou reforçando o otimismo com o crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, aliviou as preocupações com relação a uma retirada de estímulos precoces por parte do Federal Reserve. Já aqui no Brasil, a semana foi predominantemente positiva, mas já na terça-feira a gente recebeu um dado do PIB muito acima das expectativas, crescimento de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, contra projeções que estimavam uma alta de apenas 0,7% no período. Isso, junto com dados fiscais de arrecadação acima do esperado, deu gás para a bolsa local e acabou também derrubando o dólar, que caminha para fechar a semana acima dos R$ 5,10. E esse foi o Guide 60 de Economia e Mercados dessa semana. Para se inteirar sobre o que aconteceu em Brasília no período, eu convido vocês a assistirem o nosso Guide 60 de Política, disponível também aqui no nosso canal. Até a próxima!